Estamos aqui em pleno domingo na Secretaria Municipal de Saúde, ao lado do secretário, dos demais auxiliares, secretários adjuntos. Vamos desenvolver algumas ações importantes dentro desse contexto de combate e enfrentamento à pandemia, como a utilização dos agentes de saúde para identificar os grupos de risco nos diversos bairros da cidade de Natal, e encaminhar essas pessoas para os locais, os postos e os centros de saúde que estão atuando com horário estendido e especificamente atuando no combate ao coronavírus. Vamos agilizar a disponibilização de medicamentos em grande quantidade nos diversos postos de saúde, centros de saúde da Prefeitura, agindo contra o coronavírus de uma maneira mais agressiva, combatendo, lutando e trazendo uma resposta.